Teu nome, Pai Pai fiel, Jesus Aleluia Porque Ele vive Nós podemos crer no amanhã Adore ao Senhor nessa noite Glorifique, exalte Ao nome de Jesus Porque nessa noite Ele vai quebrar cadeias Vai quebrar cadeados Vai quebrar correntes, grilhões Serão quebrados e vidas serão libertas Curadas e alcançadas Em nome de Jesus Aleluia Um, dois, três, quatro Aleluia E eu queria convidar Nessa noite Aleluia A minha amiga Joyce Queiroz Vai estar louvando ao Senhor Junto conosco Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando força A gente não tem Oh, 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 oh De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Estava nos teus planos Mas o que estere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus te aperfeiçoa Em você Solta a mão Solta a mão Solta a mão Adore conosco Diga Quem te vem adorando Não imagina Quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar E mesmo assim Você não para de adorar Nos olhos embaçados Mas tá abertando Entre os solos E o chão Está se sofrerando Vendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que esta Momentânea dor De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar Estava nos teus planos Mas o que fere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus se arrepia E te ver adorando Tu não imagina Quanto está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar E mesmo assim Você não para de adorar Os olhos embaçados Os olhos embaçados Mas tá abertando Entre os solos E o choro Está se sofrerando Vendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que esta Momentânea Quem te vê adorando Quem te vê adorando Não imagina o quanto Está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar E mesmo assim Você não para de adorar Os olhos embaçados Mas tá abertando Entre os solos E o choro Está se sofrerando Vendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que esta Momentânea Quem tem promessa De Deus aí Tem pessoas cultuando A gente aqui na igreja Tem pessoas cultuando A Deus pelo Youtube Tem pessoas cultuando A Deus através A Rádio Logos Nós que estamos aqui Adorando e glorificando Ao Senhor Sabemos que também Tem pessoas cultuando Ao Senhor Aleluia Nos hospitais Não tem câmera lá Aleluia Não tem um visitante lá Mas estão cultuando Os olhos embaçados A dor no peito Na alma Mas eles Nós Os adoradores Os intercessores Não paramos De abaixar Não paramos De adorar Quem tem promessa De Deus aí Aleluia Você passa por luta Passa por tempestades Passa por dificuldades Mas a promessa É bem maior A promessa É bem maior Do que essa Momentânea Eu me perdoei Essa dor Essa angústia Essa enfermidade Essa enfermidade vai passar Canta comigo Canta conosco Senhor Aleluia De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Eu me perdoe as lágrimas Com esse sorriso A promessa A promessa é bem maior Vai se cumprir Tudo aquilo que Jesus te prometeu Vai se cumprir Aleluia Eu não sei onde você está De onde você está ouvindo Essa palavra liberada Pastor Ei, a promessa vai se cumprir Receba essa palavra Essa palavra nessa noite Mas eu estou doente Mas Deus vai te levantar Mas eu estou preto Mas Deus vai te libertar Mas eu estou paralítico Mas Jesus vai te curar A promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Aleluia Canta Canta Está sendo difícil Tem que esconder as lágrimas Com esse sorriso A voz que ainda embata Quando quer cantar E mesmo assim Você não pode parar de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos e os chores Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou É que a promessa É bem maior Do que essa Momentânea dor Aleluia Adore Isso, adore É o nome do Senhor Aleluia